Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Gente, vamos lá, vamos fazer agora um brinquedo interativo também, que é com uma bolinha, tá? E aí eu tô usando um estilete aqui pra eu cortar essa bolinha de tênis. Muito cuidado aí com a bolinha de tênis. Aqui tem a ração, mas eu não sei se a gente vai usar a ração. Acho que o petisco é mais legal também. Bom, mas vocês podem usar ou a ração, ou o petisco, ou o que vocês quiserem, tá bom? Só que tem um porém aqui. Algumas bolinhas de tênis, principalmente dentro delas, elas têm tipo um... Sei lá, uma borracha, uma borracha é óbvio, né? Um piche, um negócio preto dentro, tá bom? Se você cortar a sua bolinha de tênis e você ver que ela tem esse negócio preto dentro, você descarta ela, tá bom? Ó, de novo aí, ó, cuidado que o negócio... Acho que é meio estilete que não tá... Você vem fazendo assim, ó. Cortei, beleza? Não é difícil. Eu achei que era meio estilete, mas não é não. Ele tá rolando. Segue a linha da bolinha. Cuidado, gente, com o dedo, pra não machucar. Pega a ração, tá? Coloca dentro. Pega o petisco, coloca dentro e... Brinquedo pronto. Conforme o seu cão vai mordendo, ó... Presta atenção no porquê que esse daqui é legal. Fecha o estilete pra não se cortar. Conforme ele morde, ó... Ela abre. Então, ele morde, ela abre. Ele morde, ela abre, tá? Supervisionem, tá? Porque se ele arrancar isso aqui, ele não pode comer isso aqui. Tá bom? Mais um brinquedo aí pra vocês. Esse aqui é super fácil de fazer. Não deu nem graça. Beleza, gente? Valeu? Ó! Tem mais, hein? Vamos ver qual que é o próximo? E aí, vamos ver qual que é o próximo? E aí, vamos ver qual que é o próximo?